Imagens comuns como esta podem vir a ser águas passadas, em teoria, pelo menos para já. Reunidos no Luxemburgo, os ministros do interior da União Europeia chegaram a um acordo político sobre alguns elementos do Pacto Europeu em matéria de migração e asilo. Há anos que está bloqueado, mas uma proposta francesa fez a diferença. Desaparecem as cotas obrigatórias de distribuição de requerentes de asilo, mas passará a ser obrigatória a solidariedade com os países que precisam de ajuda. Os governos podem escolher entre receber migrantes no próprio país, patrocinar o regresso em caso de rejeição dos pedidos ou contribuir financeiramente para o país sob pressão. Com uma guerra em curso na Europa, respirou-se um sentido de urgência na sala, em nome de políticas que funcionem. Penso que o que aconteceu com a Bielorrússia e com a Ucrânia, num contexto extremamente diferente do que se está a passar agora no Mediterrâneo, criou uma sensibilidade diferente. Agora, obviamente, toda a gente está preocupada com estas questões migratórias. O controle das fronteiras externas do espaço Schengen também poderá ser reforçado. Até 2027, a Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeira, Frontex, vai alargar-se para 10 mil efetivos. Alguns ministros esperam que a Europa deixe de ter dois pesos e duas medidas. Devemos perceber que, se podemos acolher milhões de ucranianos, também podemos cuidar de milhares de pessoas que não são da Ucrânia, mas do Sul e que sofrem das mesmas condições e têm outra língua ou religião. Se não conseguirmos fazer isso, penso que nunca teremos credibilidade na União Europeia. Organizações não-governamentais receberam bem as notícias, mas temem que os detalhes sejam vagos. A proposta conta desbloquear a polêmica reforma da política migratória europeia, que gera divisões profundas, desde a pesada crise migratória de 2015, com muitos requerentes de exilo a fugirem da Síria e a bater às portas da Europa. Obrigado.